Música E cambada! Olha nós aí com mais um capítulo de uma novela pra baixo Cladestina em Sideline Diretamente da cidade de Southampton Terra da Rainha Também com a nossa carguinha de madeira E atrás Fazer uma entrega aqui na Ver... Verwood Vermund Alguma coisa assim né É lugar novo hein É lugar novo Obviamente lugar novo A gente filma Aqui agora deixei descer com força hein Agora desceu com gosto Aí oi Mais um dia bonito aí ó Solzinho Ontem chegou a 22 graus aqui Incrivelmente né A março Tava filé Temperatura agradável Agora tá 6 Hoje eu tenho duas entregas aí Tem nesse lugar aqui E um pouquinho aqui pra trás Aqui né Vamos ver se a gente consegue fazer essas duas aí E recarrego pra... Pra voltar lá pra perto de casa lá Sempre aqueles blocos lá de... De não sei o que lá né Pra trás aqui tá Southampton Mas aqui... A gente fica aqui pro lado aqui Um pouquinho mais pro lado não Um pouquinho mais pra frente aqui Tem... Cidade de Salisbury A gente fez um vídeo lá Passar lá dentro lá Ultimamente tá bom Porque... E tá me dando sempre um lugar diferente né Tem uns lugares que é bom de ir Mas tem uns lugares que é muito pedreira né Difícil de achar Mas aí os lugares difíceis de achar É aqueles que rendem os vídeos mais legais né Aí que a galera se diverte né Caminhão sendo rebocado Caminhão sendo erguido Pra um trator pra sair É o cara batendo Quebrando a cabeça Pra achar os lugares dentro de cidade Aí que é top Tem que procurar aqui um lugar pra me encostar aqui galera Pra que me soltou Eu vi aqui na retrovisor Que soltou uma... Uma cinta lá atrás Lá Esse postinho aqui não cabe né Se não cabe a gente vai parar aqui de todo jeito Sem choro Sem choro Agora é descer né Já tá pertinho aqui já o lugar de... De eu ir lá Ver se eu consigo pular aqui pra fora Olha lá em cima lá Olha aí ó Vamos lá colocar de novo É soltou uma só Agora vamos devagarzinho aí pra... Tá quase chegando já também né Vamos aí na maciotinha Chegou da estrada estreita né Eu vi que um cara buzinou Só que eu olhei aqui e não vi nada né Quando eu olhei de lá Eu vi que a... A catraca né Ela tava balançando por lá Foi assim e soltou um lado Soltou uma... Uma correia né Acontece, acontece A estrada apertada hein Olha que bonita Na natureza Verwood Três milhas Bom, a cidade é essa aí ó Cheguemos Agora vamos procurar aí o... O cliente né Verwood Acho que é uma loja de... Material de construção né Penso eu Geralmente essas madeiras assim hein Nos lugares que eu... A maioria né Nos lugares que eu tô indo eles... Eles usam elas pra fazer umas estruturas né Pra fazer aquelas... Parece aquelas bases daquelas casas né Já pré-fabricada Leva nesses lugares aí Eles cortam né Aí faz aquela moldura todinha Aí eu vejo eles carregam outros caminhões E vai fazer a entrega né Eles também... Eles tem umas casinhas aqui Pré-fabricadas também Completamente... A casa inteira quase né Toda feita nessas madeiras aí Agora você espera aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver O problema também aqui Porque a... Nessa entrega aqui Eu tenho que descarregar a que tá em cima né Mas eu vou ter que soltar a cinta todinha Da carga quase toda... Não, quase não Toda né Pode descarregar Acho que umas 3, 4 partes lá em cima 3 lane Ah, o cara tá aqui ó Achei ó Achei, achei, achei Tá atrás desse supermercado aqui ó Ali, ele ali ó Essa daqui ó Já tem um descarregando lá dentro E aí E aí E aí E aí E aí Vamos entrar, né? A gente para aí num canto aí E vamos lá perguntar O lugar a gente achou, é o mais importante Vamos lá, chamaram nós, galera Vamos lá Vou dar uma dobra aqui mesmo Vamos ver se vai dar para entrar Vai, né? Deu certinho Se tivesse um pouquinho mais para frente, não dava É uma loja aí de material de construção mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá soltar a cinta agora Para nós começar a descarregar Descarregado! Agora ficou só meia carga Fala verdade, sobrou muita coisa em cima A rézinha aqui, só para a gente ver Aí, aqui, ó Vou cortar um deles aqui Vou tirar a blusa, porque agora está quente 13 graus Só já estou suando Deixa eu esperar os carros passarem Agora direção Portmo Uma cidadezinha ali perto Tem 30 e 35 milhas daqui até lá Tirou a carga As madeira As madeiras marrom, né? Aquelas Verde ali, marrom Ficou umas amarelas em cima agora Agora ficou bem melhor, né? Bem mais tranquilo Mais baixo, né? Agora estou praticamente A parte de baixo Os lugares aqui são bem tranquilos Já bonita, arrumadinha Tudo As casas bonitas Bem aqui estilo americano E é isso aí, galera Vamos encerrando aí mais um vídeo Para deixar isso aí de Lorde Eu também estou na terra da rainha com vocês É nós, dizionados veias Como sempre, inscreva no canal Deixa seu like Compartilha o vídeo com a galera de vocês Tamo junto, caralho Beijo na bunda Até a próxima E fui, Camada Tchau